Eu tenho dito e tenho repetido muitas vezes aqui nessa tribuna para vocês que a pauta Brasil, não é agenda Brasil, a pauta Brasil, ela pertence ao Brasil. A pauta Congresso, ela pertence ao Brasil. As reformas não pertencem mais ao governo. As reformas pertencem hoje à sociedade brasileira. Eu acho que esse Congresso, nos últimos dias, talvez nunca tenha votado tantas matérias, vocês acompanham aqui o dia a dia do Senado, talvez esse Congresso não tenha votado nos últimos anos tantas matérias como nós votamos aqui nos últimos meses. Eu já estou aqui há mais de seis anos aqui no Senado e há mais de 12 anos passei na Câmara dos Deputados. Eu nunca presenciei a votação de 11 matérias importantes em um único dia, como nós fizemos aqui. Inclusive com matérias difíceis de serem debatidas, de serem harmonizadas, como a questão da PEC e do Foro Privilegiado. Nós acabamos aqui o Foro Privilegiado e votamos sete medidas provisórias no mesmo dia. Em uma única matéria eu recebi 29 inscrições de senadores, 290 minutos de debates aqui no plenário, mas mesmo assim nós conseguimos votar as sete matérias. Então, o julgamento do TSE, cabe aos juízes do TSE fazer o julgamento. E espero que esse julgamento seja o julgamento do mundo do processo, como todos nós desejamos e queremos. Então, que a decisão seja a decisão do mundo do processo, que não afetará em absolutamente nada os nossos trabalhos aqui. Agora mesmo nós estamos em um debate muito intenso, com três votos separados, na Comissão de Assuntos Econômicos. Vai ser um debate intenso, acho que acredito eu que o dia inteiro, para votarmos essa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. No final da tarde nós vamos ter uma pauta aqui também intensa. Nós temos 14 autoridades a serem votadas, tanto do Itamaraty, como do Conselho do CNMP, Conselho do Ministério Público, como do CNJ, Conselho Nacional de Justiça e outras autoridades de agências que serão votadas. Nós temos duas ou três PECs já prontas para serem votadas. E outros projetos que agora eu vou para a reunião de líderes, para fazer uma discussão, para implementarmos ainda a pauta. Portanto, o Congresso Nacional vai continuar no seu papel de trabalhar. Nós estamos, graças a Deus, numa democracia. E o nosso papel é fazermos lei, discutirmos leis, reformarmos leis, modificar quando for necessário, ampliar, reduzir. Esse é o nosso papel e o Congresso vai continuar fazendo isso. Eu não tenho dúvida, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.